No Colégio Atlântico, acreditamos que a educação vai além das paredes da sala de aula. A nossa equipa de educadores dedicados está empenhada em proporcionar uma experiência educacional enriquecedora que estimula o pensamento crítico, a credibilidade e o aprendizado colaborativo. Com uma infraestrutura moderna e recursos tecnológicos de ponta, criamos um ambiente propício para o crescimento intelectual, social e emocional dos nossos estudantes. As nossas salas de aula são espaços acolhedores, onde os alunos se sentem inspirados a explorar, questionar e descobrir novos conhecimentos. Os almoços do Colégio Atlântico são ótimos. Comam pessoas verdadeiras e uma escolha de vegetais. O aluno não pode escolher na sua app de reservas. Deseja comer um prato principal, takeaway, ou um prato vegetariano. Além disso, oferecemos uma ampla variedade de atividades extracurriculares, desde esportes e artes até clubs e grupos de estudo, adicionando aos nossos alunos. No Colégio Atlântico valorizamos a parceria entre a escola, alunos e família. Trabalhamos em conjunto para garantir que cada aluno receba o suporte necessário para alcançar seu pleno potencial académico e pessoal. Se você está em busca de uma educação de qualidade, com foco no desenvolvimento integral do aluno, o Colégio Atlântico é o lugar certo para vocês. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade educacional comprometida com a excelência.